Aqui num elevador super legal Nayara, dá tchau Muito emocionante esse elevador A trava não fecha, né? O bagulho não fecha Mas é baixinho Eu acho É, o bagulho é mó minúsculo Abaixa isso aí Só deixa abaixado Ai, vai adiantar ficar abaixado Não sobe mais, ó Nayara, não vai Mas e daí? Que vai morrer, Nayara O bagulho não vai logo Nayara Ai, tá rodando, tá rodando Nayara, o negócio faz barulho Nayara, tá rodando Ai, tá subindo, tá subindo Tá subindo O bagulho tá subindo O Nayara, o bagulho tá subindo Que vai vomitar Eu te mais vou vomitar O negócio não sobe A gente tá quase no topo Aí ele vai descer Será que ele vai descer rápido? Será que ele vai descer rápido? Olha que legal Ai, caralho, que susto Ai, que susto Ai, que susto Ai, caralho Ai, que medo Nayara, eu assustei Ai, que medo Ai, que medo Ai, que medo E aí